Esta é a máquina fotográfica de 10.2 megapixels da Samsung e vem num kit completo. Máquina com 10.2 megapixels, cartão com 2 GB de memória, cabos para a televisão e para o computador, recarregador bivolt com duas pilhas recarregáveis, tudo o que você precisa para fotografar e filmar em todos os ambientes, assim que onde você for, com a mesma facilidade, a mesma qualidade, usando um ótimo conjunto de características dessa excelente máquina fotográfica. Três vezes de ótimo uso, podendo ser usado inclusive como instrumento de gravação de filmagem. Ligando a máquina, imediatamente aparece a imagem do display, o display que também tem um brilho regulado, você pode controlar, aumentando, diminuindo de acordo com o ambiente que você está, e onde aparece toda a informação sobre a foto que vai ser tirada agora. Ela está com o Face Detection ligado, preparada na posição macro, para fotografar a pouca distância, o flash está inibido, a bateria super carregada, usar filtros de som, e aqui toda a definição da câmera na parte de funções. Exposição, brilho, sensibilidade, deteção de rostos, um toque para o lado, e agora eu posso controlar essas opções. A resolução é de 1 a 10 milhões de pontos. O nível de qualidade, a forma de medição, que vai ser pelo centro da imagem, por toda a área da foto, ou se ele vai detectar automaticamente o ponto de maior destaque, tudo, como inclusive os filtros de cores, cores suaves, cores neutras, cores vivas, excelente equipamento de fotografia com qualidade.